Com apenas dois depoimentos na CPI da pandemia, a vida do Bolsonaro já está ficando muito enrascada. Foi o depoimento do Mandetta que mostrou claramente que o Bolsonaro foi avisado de que haveria uma grande expansão da pandemia e não fez absolutamente nada, ao contrário, só pensava em cloroquina. E hoje o Nelson Teich, que foi o segundo ministro, que também denunciou claramente que o Bolsonaro o demitiu porque ele não aceitava colocar a cloroquina como principal remédio para combater a Covid. Um verdadeiro absurdo. Essa CPI vai avançar e vai chegar no Bolsonaro, não tenho dúvida nenhuma.